Música Com os músicos do Autoramas, nada de samba. O som desta banda, nascida no Flamengo, Rio de Janeiro, mistura surf music dos anos 60, a onda New Wave da década de 80 e boas doses de punk rock. Ainda temos aí as batidas eletrônicas da geração 90. O nome desse som, o trio batizou de Rock pra Dançar. Música 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 A Banda Autoramas A Banda Autoramas nasceu em 1997 e circula muito bem entre todas as tribos do rock brasileiro, mesmo dizendo que não pertence a nenhuma. Nessa história de identidade, os integrantes trazem um jeito retrô de tocar, em um repertório recheado de composições próprias e releituras de clássicos de bandas como Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Flávia cresceu ouvindo o Paul McCartney e tocando do baixo e violino. Antes de formarem os autoramas, Bacalhau era baterista do Planet Hemp e Gabriel, guitarrista do Little Quail, grupos que marcaram a cena do rock brasileiro e serviram de base para a história desta banda. Bacalhau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Na base do faça você mesmo e muita disposição, a banda Autoramas começou independente e até hoje segue nessa pista. Assim, ganhou força e o melhor de tudo, muitos fãs, fãs que lotam os shows, tanto aqui no Brasil como nas apresentações internacionais. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL